A Socialite Marceline Schumann negou hoje em depoimento à polícia ter mandado matar a estudante universitária Denise Silva. Ela disse que queria apenas cobrar uma dívida. A Socialite chegou à delegacia de homicídios por volta das 9 horas da manhã acompanhada de três policiais. No primeiro depoimento, que durou pouco mais de três horas, Marceline negou ter encomendado a morte da universitária Denise Almeida em novembro do ano passado. Com alguns detalhes, logicamente, que ela se reservou a colocar, mas que ela nega peritoriamente que não mandou matar ninguém, não deu dinheiro para ninguém. Ela conhecia o Charles, somente o Charles que cometeu isso daí, não foi ela. Ela conhecia o Charles, ela não nega. Conhecia o Charles já há algum tempo que o Charles trabalhou num banco em que ela eventualmente ia nesse banco. Apesar da versão apresentada por Marceline, a polícia ainda mantém a linha de investigação de crime passional. A Socialite e Denise seriam amantes do mesmo homem, o empresário Marcos Souto. O delegado responsável pelo caso, Paulo Martins, disse já ter provas suficientes e que o inquérito será encerrado. Agora vou encerrar o inquérito policial. Amanhã, mais tardar, por volta de meio-dia, estarei encaminhando à justiça. Se o promotor achar que há necessidade, posteriormente, de fazer algum tipo de acariação, que ela vá se confrontar com algum dos acusados, ele vai baixar o inquérito e nós realizaremos essas diligências. A defesa vai pedir que Marceline responda ao crime em liberdade. Segundo o advogado, ela já perdeu peso e pode apresentar problemas de saúde. A Socialite está presa no Centro de Detenção Provisória, na BR-174, desde o dia 5 de janeiro. Parte de uma árvore centenária caiu esta tarde. Atingiu um carro na rua Salvador, no Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O acidente foi no fim da manhã desta quinta-feira. Parte da árvore centenária caiu atingindo este carro. Apesar do susto, o motorista Alfredo Wilson foi retirado do veículo sem nenhum ferimento. Para ação de segunda, eu vi um estalo, mas não dá até. Eu ainda tentei acelerar mais um pouco e a árvore caiu em cima do carro. A fiação elétrica da rua foi atingida. Caiu em cima dos fios e veio clarão, muito clarão, tipo como se fosse curto-circuito e o barulho dos fios, um barulho muito forte. A árvore ficou atravessada na pista. Os bombeiros foram acionados para fazer o corte. A remoção vai ser feita pelas semas. Ela ficou um pouco desequilibrada, mas a gente pode fazer uma poda. Tirando tudo que está muito inclinado, ela pode ficar equilibrada. Durante duas horas, a rua Salvador, no Adrianópolis, ficou interditada. Os moradores e comerciantes da área ficaram sem energia elétrica durante toda a tarde. Futebol, o primeiro jogo do ano aqui no Amazonas, vai ser neste domingo. São Raimundo e Nacional se enfrentam na colina. A gente mostra agora como está a preparação das duas equipes. No CT do Nacional, o ambiente tranquilo, mas descontraído. Assim tem sido os dias por aqui, mas a equipe vem treinando forte para o próximo compromisso. A preparação foi bem intensiva durante esta semana, já que nós temos um jogo no domingo contra o São Raimundo. Então, estamos colocando a equipe. Hoje já fizemos até um trabalho tático e depois soltamos para que a parte coletiva possa ser ajustada. O treinador Sinomar Naves tem até o momento 24 atletas no elenco. Leonardo, que voltou este ano para o Leão da Vila, é um deles. O atacante pode fazer a reestreia no Amistoso. A preparação está sendo muito bem feita, o professor Roca, o professor Sinomar, o time já está ganhando uma cara, estamos realizando os coletivos. A gente espera já na Amistoso de domingo, já poder mostrar um pouquinho do que é o Nacional em 2015. Já aqui no São Raimundo, o time principal fez o Amistoso contra a equipe da base, já pensando na partida de domingo. A gente tem o nosso planejamento todo já definido e nele inclui esse Amistoso. Estamos ainda em início de trabalho e, obviamente, a parte física, técnica e tática ainda bem abaixo do esperado. Mas acho que isso serve também para que possa melhorar a cada dia o nosso trabalho. O Tofão da Colina tem treinado no campo da Petrobras, no distrito. Para esta temporada, o São Raimundo conta com 17 jogadores, todos contratados este ano. Ontem, mais três reforços foram apresentados. O Meia Fernando Júnior, o zagueiro Ferreiro e o atacante Rogério Abreu, que estava no futebol mineiro. A expectativa é boa. Hoje fui apresentado aos atletas que já estão trabalhando, me reintegrar o mais rápido possível e estar à disposição do professor, para que a gente possa, este ano, fazer uma bela campanha aqui. O Amistoso entre Nacional e São Raimundo deverá ser realizado no próximo domingo, às quatro horas da tarde, no Estádio da Colina. Depois do intervalo, a Prefeitura de Manaus anuncia a reforma administrativa para economizar quase 600 milhões de reais por ano. E ainda, máquinas estão paradas. O assentamento Tarumã Mirim e as famílias sofrem com as péssimas condições dos ramais. A gente volta já.